Preste atenção nessa imagem impressionante. Duas crianças, meu Deus, foram atropeladas por um motociclista na cidade de Manhã Sul. O acidente foi gravado por uma câmera de segurança. Eles vão chamar o Miguel aqui. O Miguel vai falar, ô Miguel, a gente já não gosta de falar assim de acidente, atropelamento. Tô, rapaz, mas quando fala criança... É, Miguel. Olha aí, com esse acidente, esse atropelamento foi registrado nessa quarta-feira, viu? E foi na localidade conhecida como Ponte da Aldeia, que é um trecho da BR-262, em Manhã Sul. A informação, de acordo com as autoridades, é que as duas crianças estavam indo para a escola. Como a gente viu aí nas imagens, a gente vê aí nas imagens que, ao atravessarem a rodovia, elas são atingidas pelo motociclista. Com impacto, elas caíram. O motociclista também caiu. A informação é de que as duas crianças foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas a uma unidade de atendimento em Manhã Sul. Elas sofreram algumas fraturas, mas, de acordo com a ocorrência, não precisaram passar por cirurgia. Em relação ao estado de saúde do motociclista, não foi informado se ele foi levado para algum hospital, mas o detalhe é que ele foi encaminhado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos. Durante o atendimento da ocorrência, a polícia apurou que o motociclista é inabilitado. No entanto, essas imagens já estão com as autoridades, serão analisadas. Mas, neste caso, será investigado também. Mas, uma coisa a gente deve frisar, que exatamente neste trecho da 262, Ponte da Aldeia, é bastante movimentada. A gente não sabe se tem alguma faixa de pedestre à frente ou atrás, ou se tem alguma passarela, mas o fato é que sempre estamos trazendo notícias de atropelamentos e outros acidentes, principalmente nesta região de Manhoaçu. Nico, eu volto com você. Trecho um perímetro urbano, né? Quem é responsável pela gestão aí dessa margem, seja o município ou o DENIT, tem que intervir, né? Tem que intervir, usar os aparelhos e equipamentos suficientes que possam ajudar nisso aí, na diminuição desses números, né? Dessa quantidade de acidentes que a gente traz. E esse com contorno mais de crueldade, com os tratados de crianças, né? Misericórdia. Obrigado, Miguel. Depois você volta aqui. Misericórdia. Misericórdia. Obrigado.